Olá, quarta-feira, 29 de abril, o nosso boletim diário foi pensado para levar até você tudo o que o sistema APVIDA está fazendo para combater a Covid-19 nas cinco regiões do país e também para informar os números da evolução da doença na nossa rede própria de atendimento. Mas fique muito tranquilo porque os nossos profissionais trabalham dia e noite para levar até você o que há de melhor em saúde, tanto que na edição de hoje vamos mostrar a partir da visita do nosso presidente, doutor Jorge Pinheiro, como está a estrutura dos nossos hospitais no Ceará. O Ceará está entre os estados com maior incidência de casos confirmados de coronavírus no Brasil E por isso mesmo, o presidente executivo do sistema APVIDA, doutor Jorge Pinheiro, fez ontem uma visita nos nossos hospitais no estado. A ideia foi acompanhar de perto como está a estrutura de leitos, equipamentos e também de profissionais. Ao lado do diretor clínico do Hospital Aldeota, doutor Gregório Márcio, o doutor Jorge contou para a gente o que viu. Olá amigos, estou aqui ao lado do doutor Gregório, diretor clínico aqui do Hospital Aldeota, onde a gente está aqui no setor de emergência, a gente está aqui na sala de cuidados especiais agora. E hoje foi um dia de visita às unidades, visitamos mais cedo o Antônio Prudente, em seguida o Hospital Aldeota, finalizando aqui no Hospital Aldeota. É um dia muito rico, em que saio e finalizo esse dia, claro, preocupado com essa situação da pandemia, que tem nos afetado a todos, mas muito seguro e muito feliz com tudo que a gente tem feito e com o atendimento que a gente tem emprestado à nossa população. Temos uma capacidade de expansão, não só no Ana Lima, em Maracanaú, como aqui no Hospital Aldeota, como no próprio Antônio Prudente, podemos fazer uma expansão de leitos de terapia intensiva, com respiradores, bomba de fusão, monitores, leitos completos, capazes de atender com segurança a toda essa pandemia que estamos passando. Então, muito feliz, agradeço a todos, o time muito aguerrido, falei com vários colegas que têm trabalhado por alguns dias, lutado, se expondo, mas com toda a segurança, é verdade, mas muito feliz em ver uma equipe lutando com toda a força e garantindo ao nosso usuário pela melhor condição possível. Então, doutor Gregório, parabéns por estarmos passando por isso da melhor maneira possível e espero e rogo a Deus que nos permita que continuamos em si. Obrigado, doutor Gregório. Eu que agradeço estar lutando ao lado da Pivida nessa pandemia, eu agradeço mesmo. Vamos em frente, obrigado pessoal, abraço a todos, tchau, tchau. Muito obrigada, doutor Jorge, por nos tranquilizar e obrigada, doutor Gregório, por reforçar a sua missão. É bom saber que as nossas equipes continuam engajadas na missão de salvar vidas, ao mesmo tempo que é bom saber que temos leitos suficientes e capacidade de expansão. Isso nos traz segurança num momento tão delicado quanto esse. E agora vamos aos números da nossa rede de atendimento em todo o Brasil. Temos 9.719 casos suspeitos, 4.777 casos foram descartados, 3.722 confirmados, 1.220 casos seguem sendo investigados e temos o registro de 193 óbitos. Agora pacientes internados, na enfermaria, 172 casos suspeitos e 78 confirmados. Na UTI, 89 casos suspeitos e 78 confirmados. E em todo o Brasil, 899 pacientes se recuperaram da Covid-19. Que bom mostrar que o número de pacientes recuperados continua crescendo em nossa rede de atendimento. Parabéns a todos os nossos guerreiros que estão na linha de frente, lutando e vencendo a Covid-19. Agora eu lembro você dos nossos serviços durante a pandemia. Lembre-se que a orientação é ficar em casa, mas se você precisar de uma consulta, basta entrar no app da sua operadora e fazer uma teleconsulta por vídeo. Também é possível falar com o médico por meio do nosso telefone 24 horas. E ainda conversar com o profissional de saúde através do nosso chat online. Também tem as nossas lives no nosso Instagram, arroba app Vida Saúde. Às 8 horas, tem atividade física orientada. E à tarde, às 3h30, um profissional tira dúvidas sobre a Covid-19. Eu vou ficando por aqui, mas eu lembro, para mais informações, acesse o site da sua operadora. RN Saúde, app Vida, São Francisco e América. Te vejo amanhã. Um beijo!